Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot. Pessoal, mais uma tiragem para Libertadores da América, semifinal, jogo de volta, Penharol e Botafogo. O Penharol recebendo Botafogo em casa, nesta quarta-feira, dia 30 de outubro, às 9h30 da noite. E aí pessoal, qual será o placar de Penharol e Botafogo? Deixe aqui nos comentários. Pessoal, quem vai passar para a final da Libertadores da América? Deixe aqui nos comentários. Vamos começar com o Penharol. O Penharol recebendo o Botafogo em casa, o jogo de volta. O Penharol vai se classificar para a final da Libertadores da América, quarta-feira, dia 30 de outubro, às 9h30 da noite. O Penharol recebendo Botafogo em casa. O Penharol vai se classificar para a final da Libertadores da América. As energias para o Penharol recebendo Botafogo. O Penharol vai se classificar para a grande final da Copa Libertadores da América 2024. Vamos ver aqui no Parasicano para o Penharol. Aqui a carta da cobra, desculpa, a carta dos pássaros, a carta da casa. Continuando, a carta do caixão, a carta do livro, a carta dos peixes, a carta do jardim, a carta da mulher e a carta da cegonha. Pessoal, a questão aqui para o Penharol tem a carta da cobra logo no início. Talvez trazendo uma decepção logo no início já. Alguma questão aí do entrosamento com o jogador jogando em casa. Então o Penharol não começa muito bem não. Traz a carta do caixão também, renovação, novo ciclo. O jogo é um pouco burocrático. A carta dos peixes, a carta do jardim e a carta da mulher também é a carta da cegonha. Traz situações prósperas. O Penharol até pode vencer essa partida ou marcar. Mas a questão da classificação é um pouco difícil aqui, tá? Vamos ver aqui no tarot. Vamos confirmar no tarot as energias para o Penharol. Enfrentando o Botafogo em casa. O jogo de volta, quarta-feira, 30 de outubro, às nove e meia da noite. O Penharol vai se classificar para a final da Copa Libertadores da América. Enfrentando o Botafogo. O Penharol vai se classificar para a final. Aqui a carta da torre. A carta da estrela. E a carta do louco. Tem aquela questão de novo ciclo, renovação. A partir da carta dos peixes até trazem situações prósperas, né? O jogo vai ser um pouco burocrático. Talvez o Penharol tenha uma dificuldade no início aí até para marcar. Mas vejo sim a possibilidade muito forte de que o Penharol possa marcar sim, né? A gente vai ver para o Botafogo ainda. Talvez até vencer essa partida. Porque tem a carta do jardim que trazem respostas aí positivas dentro do jogo. E o aproveitamento, a carta da mulher. No tarô tem a carta da torre que traz a queda, né? A questão desfavorável que talvez não seja a classificação. A carta da estrela mostra sim de que o Penharol vai marcar e arriscar bastante. Talvez até essa questão de arriscar pode trazer aí até um benefício maior para o Botafogo ainda. Que já tem uma vantagem. Então o Penharol pode marcar sim, pode ter uma questão de vitória. Mas eu não vejo aqui possibilidade no aspecto geral da classificação. Vamos ver para o Botafogo para definir quem vai para a final da Copa Libertadores da América. Vamos lá então, Botafogo. Bom pessoal, vamos lá então, Botafogo enfrentando o Penharol fora de casa. É o jogo de volta da semifinal da Libertadores da América. Quarta-feira, 30 de outubro, às 9h30 da noite. Deixe nos comentários, pessoal, qual será o placar de Penharol e Botafogo. Deixe nos comentários quem se classifica para a grande final. Botafogo já tem uma boa vantagem. Vamos ver aqui as energias para o Botafogo enfrentando o Penharol. O jogo é fora de casa. O Botafogo tem uma vantagem. O Botafogo vai conseguir a classificação para a final. O Botafogo vai estar na final da Copa Libertadores da América. Quarta-feira, 30 de outubro, às 9h30 da noite. As energias aqui no Baralho, chegando para o Botafogo enfrentando o Penharol. Vamos ver aqui no Baralho, chegando. Olha só, a carta do destino da escolha. A carta do urso. A carta da lua. A carta da aliança. A carta da tempestade. A carta do cavaleiro. A carta dos lírios. A carta da correspondência. E a carta do coração. Não traz um jogo tão positivo assim. Por isso que eu falo, pessoal, que dificilmente tem uma questão de que o Botafogo possa vencer essa partida. Mas o Penharol, talvez, não conseguindo o resultado para a classificação. Começando aqui com algumas escolhas. Até trazendo controle aqui, né? O Botafogo tentando controlar o jogo. Então, tentando manter um equilíbrio para que consiga chegar até o final dessa partida com a classificação. Com essa vantagem. A carta da lua traz essa questão também. Que pode ter uma certa decepção aí. Então, é muito forte que o Penharol possa vencer essa partida. Mas, repetindo, não vejo a classificação, né, pessoal? Aqui no Baralho de Cicano, a carta da aliança. Talvez tenha algumas dificuldades. Um entrosamento aqui para o Botafogo. Tem um amadurecimento. Tem uma melhora no segundo tempo, né? Com a carta dos lírios. A carta da correspondência. Finaliza com a carta do coração. Então, vejo essa questão positiva aqui, sim, para o Botafogo. Vamos confirmar no tarô. As elegias no tarô para o Botafogo. O Botafogo vai se classificar para a final. O Botafogo vai se classificar para a final da Copa Libertadores da América. Quarta-feira, 30 de outubro, às 9h30 da noite. É o jogo de volta da semifinal. O Botafogo vai se classificar para a final. Libertadores da América aqui no tarô. A carta do louco. A carta do sol. E a carta do diabo. Pessoal, perguntando aqui a classificação, sim. O Botafogo se classifica. Está muito forte aqui. Tendo essa vantagem também. Que traz energias mais prósperas ainda. Olha a carta do sol. A carta do louco. É a carta do diabo. Então, indo com muita força, acreditando muito. Então, se fortalecendo o Botafogo. Mas eu não vejo o Botafogo vencendo essa partida. Quem vai vencer será o Penharol. Mas eu não vejo a classificação do Penharol. Vejo, sim, a classificação do Botafogo. Para a grande final da Copa Libertadores da América. O jogo, na semifinal, o jogo de volta. É quarta-feira, dia 30 de outubro, às 9h30 da noite. Está bom, pessoal? Bom, pessoal. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um like aqui. Que ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva no canal. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem. Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.